Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aí do professor Pardal, professor Pardal vem comigo de bike. Estamos aí de novo aí mais uma, tirar umas dúvidas aí do pessoal, algumas dúvidas que surgiram aí, cilindro destintor de incêndio, motor de geladeira, esse aqui é o cabo que eu mesmo coloquei aqui para colocar, aqui eu só coloquei uma espuma em cima aí para não entrar sujeira, dentro aqui tem um papel também, ele ajuda a segurar para não entrar umidade para dentro do motor, para dentro do ar. Esse aqui é um compressor de ar, tá? E a ponteirinha que eu uso para fazer limpeza, já vamos usar a ponteira para encher pneu aí, a mangueira, saída aí, né? O cilindro, saída do motor, válvula de pressão, ela tá regulada em 140 psi, dúvida? Aqui ó, na pontinha da válvula ali, ela tem uma, dá para ver ali que ela tem uma fenda ali, se você soltar girando da direita para a esquerda, você vai soltar, ela vai abrir com menos pressão, certo? Se você apertar da esquerda para a direita, você vai comprimir a mola, vai fazer com que essa válvula abra com maior pressão. Ela tá regulada em 140 psi. Ela tá colocada na saída do motor. Aqui você consegue dar descarga do motor. Como eu tava usando aí, ela não tá no 140 psi ainda, certo? Então só você puxar aqui, você libera a carga do motor. Certo? Só dá uma puxadinha aqui, ela tá quase chegando. A produção de ar desse motor. Esse é o ar que vai saindo. Dá para ouvir? É pouco ar. Ela praticamente, ela não serve para fazer pintura direto no motor. Você usando o cilindro com a capacidade. Não reparem no fundo, tem coisa aí as pampas. Tem de tudo aí, certo? Esse aqui é um depósito de... É um depósito de jogos, certo? Joga para o canto e deixa lá, certo? Ó, dá uma olhada aí nessa máquina da varopa que tem aí, ó. Tem de tudo um pouco aí, ó. Certo? Bom, vamos lá. O que interessa? Como esse aqui é um extintor de incêndio, certo? É um pouco escuro, não vou ligar a luz agora. Esse aqui é o manômetro original do extintor de incêndio, certo? Olha, o ponteiro tá chegando no verde. Então tá dentro da capacidade do cilindro. Foca ali, sei lá. É, a capacidade do cilindro, certo? Então o CLE vai tá dentro da capacidade do cilindro, não vai extrapolar, por isso eu já deixei irregulado em 120 psi. Ele fica dentro do verde, capacidade normal do cilindro, certo? Então a mangueira, ela vem por aqui, ela entra na ponta da cabeça do extintor. Como é que eu fiz a entrada aqui? Eu tenho um outro extintor aqui, aqui a cabeça. Ela tá de lado. Bom, ela tá assim, certo? Ignora esse aqui que é a saída, a mangueira do extintor. A própria saída da mangueira do extintor. Aqui eu coloquei uma torneira, uma válvula de gás, ó. A rosca, ela dá bem certo aqui dentro. Esse aqui eu tava usando aí pra outra coisa, levava ar comprimido pra outro lugar. Então eu dava carga e fechava isso aqui, levava ar comprimido, um cilindro com ar comprimido, certo? Depois só abrir a válvula aqui, dar o start aqui, a mesma coisa. Vamos lá, voltando aqui, a mangueira sai do motor da geladeira, passa pela válvula e desce. Aonde que ela entra? Ali. Tá vendo o pininho ali, ó, na cabeça do extintor? Aquele pininho amarelo ali, ó. Quando você aperta o extintor, ele desce, ó. Que libera o ar, certo? Como você não vai mais usar essa parte? Você só solta ali, tá? Você vai pegar uma broca, vai tirar a cabeça do extintor e completa fora aqui, desrosqueado o cilindro, tá? Vai passar uma broca lá naquela... Deixa eu pegar uma... Isso aqui tem uma fenda aqui, fácil. Sai dali, chavezinha ali. Vai pegar uma broca lá naquele... Nesse pino amarelo aqui, onde eu tô apontando ali, ela tem a válvula por dentro, certo? Se você soltar, aqui vai soltar a ponta e vai tirar essa válvula aqui. Lá por dentro, por dentro da cabeça, ela vai ter a trava, tá? O que é que você vai fazer? Você vai passar uma broca e usar isso aqui, ó. Isso aqui é um ventil de câmera de moto, tá? Ou um outro ventil de câmera, assim, ó, que ele é rosqueado, que ele tem a rosca. Você vai pegar uma broca compatível com o tamanho do ventil, tá? E vai passar ele, vai passar a broca dentro daquele buraco, vai passar isso aqui de dentro pra fora, pra fora e vai parafusar. Aqui na ponta, ela vai entrar essa mangueira que vem do motor. Por que que você vai usar isso aqui? Pra retenção de fluxo de ar. Então, o ar vai sair pelo motor, vai entrar nessa mangueira e não vai mais voltar pro motor. Porque esse motor, ele não tem capacidade de arranque com carga. Então, precisa dessa válvula, certo? Então, o ar só vai entrar, porque ele vai ficar lá, ó. A pontinha vai ficar pra fora, assim, ó. Onde você vai apanhar a mangueira da ponta do motor. Certo? Então, o ar sai do motor, entra pelo ventil e vai pra dentro do cilindro. E de dentro do cilindro, ele não volta mais pro motor. É essa finalidade aqui, que aí tem a válvula aqui. Quando você desligou, você vem aqui e só dá uma puxadinha. Você descarrega o ar da mangueira e do motor. E faz com que o motor trabalhe, dê o arranque, dê a partida leve. Tem motor mais potente que tem capacidade de arrancar com carga. Mas esse motor, ele não tem sistema de vedação suficiente pra não deixar o ar vazar fora. Então, precisa, essa válvula, ela tá aqui dentro, ó. Essa válvulazinha, ela tá ali, ó. A mangueira tá em cima dessa ponta aqui, ó. Certo? Presa com essas braçadeiras, tá? Ali, ó. A saída da mangueira aqui, a saída do ar que vai lá pra ponta, aqui. É a mesma rosca. É a rosca normal, praticamente, que vai de rosquear na ponta, ó. Essa ponta aqui é a mesma daqui, ó. Ali, ó. Essa ponta aqui, ó. Ela tem a mesma rosca da saída aqui, ainda que nem esse aqui que eu coloquei a torneira aqui, ó. Essa rosca aqui, ó. Ela vai compatível ali dentro, ali na saída da mangueira do extintor de incêndio, tá? A própria mangueira aqui do extintor de incêndio, ela tem essa adaptação aqui. Certo? Que é compatível. É só você tirar daí a mangueira do extintor de incêndio aqui e alongar ou deixar que a mangueira curta e só colocar a ponteira, tá? Como você vai precisar de uma manga um pouco mais comprida, então você troca. Só a mangueira que tá em cima aqui, você abre a abraçadeira que tem em cima da mangueira aqui, da saída do extintor de incêndio. Ela tem esse adaptador aqui. Esse adaptador aqui é do engate rápido, tá? Esse aqui é pro engate rápido aqui, ó. É o mesmo desse aqui, ó. É esse adaptador aqui, tá? Vou soltar aqui pra guardar essa ponteira aqui. Mas essa rosca aqui, com uma mão, não vou conseguir soltar ela aqui, tá? Aqui eu tenho um manômetro, se for no caso, você coloca aqui na mangueira, tá? Esse extintor aqui, esse compressor não é o mesmo do vídeo anterior. Aquele do vídeo anterior, é um cilindro pequeno. Esse aqui é um cilindro 8 litros, tá? Esse é um cilindro maior. Por exemplo, esse aqui, eu não coloquei a válvula de segurança embaixo ainda. A válvula é pra tirar a umidade, certo? Eu ainda não coloquei a válvula de segurança embaixo pra tirar a umidade. Esse aqui eu tô usando a cada tempo aí, eu pego e viro ele de ponta, né? E dou uma descarga de ar ali, se tiver água dentro, ela vai sair aqui pela mangueira. Elimina fora, né? Bom, eu pouco uso pra pintura, então não quer dizer se vier um pingo de água ali, só pra encher pneu mesmo, pra fazer limpeza, certo? Tá demorando, porque ele tava praticamente vazio aí. Ó, tá? Praticamente cheio, tá na ponta de abrir. Tá na ponta de abrir a válvula no 140 PSI. Então, abriu até, ó. Já começou a sair aqui. Então, chegou no 140 PSI. Certo? Ele fica bem levezinho. Você encostou, ela abre. E ela pode abrir aqui, que não vai mais voltar o ar do cilindro. O cilindro tá com 140 PSI. Isso aqui é pra você fazer em casa, gastando o mínimo possível. É gastar pouco e fazer um compressor, entendeu? Agora, se você tiver um pouco a mais aí, ou tiver um pressostato ali pra... Que tiver desocupado, ou você encontrar um pressostato barato por aí pra comprar... Tá, então você vai colocar o pressostato aqui. A hora que chegou no 140 PSI, o motor vai desligar. Baixou do 140, o motor liga e começa a encher de novo, tá? Ó, ele abriu. Então, ela tá no 140 PSI. Aí você só... Só vem aqui, dá uma puxadinha, você já descarrega a pressão do motor. Aí tem a chavezinha. Deixa ele começar a vazar de novo lá. Já começou, tá? Eu venho aqui e desligo o motor. Pronto. O motor desligou. Só que o sistema ainda tá carregado. Tá com 140 PSI dentro dessa mangueira de partida no motor. O motor vai partir pesado. Então, você vem aqui, dá uma puxadinha. Pronto. Descarregou o ar da mangueira. Ó. Não tem mais ar aqui no motor. O motor, ó. Tô puxando ela aqui, ó. Ó. Ela não tá mais voltando o ar do cilindro. O cilindro tá com 140 PSI dentro. Certo? Olha lá, o ponteirinho ficou lá. Esse ponteiro aqui, ele tá travando. Ele tá com problema. Certo? Acho que a principal dúvida, eu tirei. Vamos tentar fazer um esquema agora pra mostrar pra vocês o outro negócio. Olha, esse aqui também tá com problema. O cilindro tá vazio. E o manômetrozinho ali, ele tá lá marcando no verde. Eu só deixei ele porque a rosca eu não achei nenhuma compatível, tá? Pra aponhar esse manômetro ali, ó. Se você achar uma rosca, um adaptador que dê certo ali, você pode fixar esse manômetro lá em cima. Na mesma rosca da saída lá. Ele vai marcar a saída de ar que tá dentro, a quantia de ar que tá dentro do cilindro. Ou aqui na mangueira. É só cortar a mangueira, a compressadeira, você coloca ela aqui na mangueira. Certo? Isso aqui é só pra... Uma que eu tinha feito no outro motor era a seguinte. Eu coloquei a mangueira por aqui, o manômetro aqui. E antes do manômetro eu coloquei uma válvula, uma torneirinha, né? Uma torneira de ar. Isso aqui é uma torneira de gás, mas não é muito bom porque não tem como regular a saída de ar, tá? Ou você abre ou você fecha. Não tem como regular, deixar sair pouco ar, tá? Com aquela torneira aqui, na mangueira, antes do manômetro, o que acontecia? Eu abria, eu enchia lá o pneu, depois eu fechava aquela mangueira e conferia no manômetro quanta hora tinha dentro do pneu, quanta pressão tinha dentro do pneu, tá? Essa torneira você tem que colocar antes do manômetro. Recomendado é que o manômetro não fique vazio. Ou você deixa ele sempre vazio, guardado, né? Não fique regulando, deixando ele vazar o ar devagar, tá? Quando você desligou, vem aqui, usou, vem aqui e abre a torneira e deixa o manômetro carregado. Pra ele não ficar esvaziando aos poucos. Repara minhas mãos que estão encardidas de solvente e negócio. Aí tem outros bagulhos aí. Motor de máquina faz tudo com disco de cortar ferro. Quero esmerilho e outros aí, tem bagulhagem de tudo, que tipo, hein? Motor de lava-jato, dá uma olhada, ó. Lava-jato com cesto de centrífuga, balde de lenha, tem de tudo aí. Se... O que precisar, tá aí. Olha aí, ó, tem até disco dele. Coisa de freio que eu uso aí pra circular com o motor de máquina lavar roupa ali, ó. Tá ali o disco ali. Só não vou ligar agora, senão vai dar extravio de feralhada aí. Cara, já deu 14 minutos de vídeo. Mas é isso aí, espero ter tirado algumas dúvidas. Mais dúvidas, só entrar em contato aí que eu vou respondendo. Beleza? 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 Beleza?